Incentivar as pessoas a manter uma alimentação saudável e balanceada. Este é o assunto de hoje dos Cenas do Brasil, que vai ao ar logo mais aqui na NBR. Uma alimentação saudável é fundamental no combate à desnutrição, obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. É importante você se alimentar bem para conseguir ter energia durante o dia. O novo Guia Alimentar da População Brasileira é o tema dos Cenas do Brasil desta quinta. É ao vivo, 8h30 da noite, aqui na NBR.